A comunicação social marroquina denunciou falhas e carências na reação das autoridades às tempestades que atingiram nos últimos dias o sul do país, descritas pelos habitantes como as mais violentas das duas últimas décadas. O mau tempo provocou grandes inundações e fez transbordar alguns pequenos rios no sul do território. Guelmim, Agadir, Ouarzazate e Marrakech estão entre as regiões mais afetadas. Segundo as autoridades, pelo menos 36 pessoas morreram e cerca de 500 foram socorridas por equipas de salvamento com o apoio de helicópteros das Forças Armadas Reais e da Polícia Real, tendo sido também disponibilizadas 130 viaturas todo o terreno e 335 embarcações.